oi pessoal tudo bem oi pessoal tudo bem sou juliana do canal flor de melissa hoje nós vamos gente sabe fazer o que não é inscrito no canal se inscreve no canal para não perder a vida na roça nosso dia a dia aqui na roça hoje nós vamos pintar o ateliê gente glória senhor seja louvado vamos pintar o ateliê o aparecido ganhou mudas de banana do vizinho num outro vídeo eu mostrei ó ele deixou as bananas para nós tão bonzinho deixou lá no banco do trator e e ele tem plantação de banana né já mostrei em outros vídeos aqui aí ele tira as mudas e o luciano pedir algumas mudas para ele e aí aparecido está plantando uma ele plantou aqui ó uma só aqui não é assim o vizinho explicou para ele certinho como plantava então plantou uma banana aqui tem uma mão aqui fica bem pertinho da porta né para gente pegar as frutas e as outras ele tá plantando plantou lá no café vai plantar aqui também ele vai fazer isso eu vou tirar a mesa do café e já vou começar a mexer com a vida nós já fizemos o estudo do evangelho hoje é domingo todo domingo de manhã a gente faz o estudo do evangelho às 9 horas e eu já vou começar a mexer com o almoço porque a gente vai almoçar mais cedo para a gente poder depois do almoço já subir lá para o ateliê e pintar se Deus quiser a gente vai conseguir pintar o ateliê hoje vai ficar só o escritório do Luciano e o banheirinho mas para semana que vem eu já poder começar a fazer artesanato gente não vejo a hora já andei mexendo com umas coisinhas aqui mas eu quero subir lá para para fazer as coisas então é isso vocês vão ficar com nós hoje né parecido só não vou com o aparecido ali para mostrar ele plantando as bananas porque eu tenho que fazer isso agora né ele quer levar o catatau gente vai por o catatau na na carretinha do trator por favor tira a roupinha dele lulus para não sujar tá frio gente daqui a roupinha tchau tchau vambora tchau mingales vai plantar banana gente a lá vai colocar lá vai por ele na carretinha ele vai junto tem um vídeo que eu mostro ele andando de trator com o Luciano ele gosta ah vai levar no trator olha lá ele adora gente qualquer trem motorizado ele gosta cuidado para não deixar ele cair em parecido ai gente que bonitinho olha lá ele adora gente que eu mostro ele é um e aí 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 tchau mingales ontem ele plantou um pouco de banana e começava a chover ele corria para dentro tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto